Para o brinquedinho também, para brincar um pouco, é isso aí, vai bater, vamos comer, Fala pessoal, beleza, está começando mais um vídeo, e agora eu vim com a esposa, com a filha, a gente vai passar pelo menos um ou dois dias do barco, mas a gente vai participar agora também de uma regata, a primeira regata aí do veleiro Jesus é o Caminho, e obviamente minha esposa e minha filha ficou numa hospedagem, aí vai participar eu e mais uma pessoa no meu barco, e bom, vamos ver como vai ser essa jornada aí, acompanha aí, se você já é inscrito, inscreva no canal, se você não é inscrito, inscreva no canal, se você gostou dos meus conteúdos, já deixa o like, valeu! Eu estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus, um reino que não é deste mundo, um reino que virá em breve, de onde sim, tristeza e suspiro fugirão, eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino, neste mundo, ossos ainda vão se partir, corações ainda vão se partir, mas no final, a luz vai vencer as trevas. E aí, qual a expectativa para a regata? Vamos ganhar, né? Vamos ganhar a regata, não sei o que vai perder, não é verdade? É isso aí, vamos ganhar de Brasília, hein? Bem com outra experiência, né? Vamos ganhar. E aí, tomando um suquinho, já vestimos aqui a camiseta, desperdeu a reunião, para a gente que está começando, a primeira regata já começamos bem. É isso aí, ó. Olha aí, pessoal, abrimos as velas, cara, eu fui ligar o motor e não ligou, a gente teve que tirar ele, colocou o motor de três só para a gente sair e estamos velejando. É, não sei o que está acontecendo com esses motores, cara, não sei se é o carburador, precisa limpar, realmente não faço ideia, mas eu vou levar para casa esse daí para ver o que a gente pode fazer. A gente achou até que não ia conseguir participar da regata, mas estamos aí, ó. Olha aí, ó. Aí, ó, o motorzinho rasgando ali. Olha lá o tanto de barco lá, pessoal, ó. Ó, a largada. Eita! Largada em cinco minutos, já estamos atrás aqui. Vamos ver. Mas o importante é participar. As velas aí, estava morrendo de saudade de velejar, abri essas velas. Genou ali também. Olha aí, ó. Vamos embora. Largou, pessoal, já estamos atrás. Olha aí, ó. Mas vamos participar. O motor está ligado ainda, porque a gente não chegou na linha de chegada, na linha de partida. Quando a gente chegar lá, a gente vai desligar o motor, obviamente. Fechou? É isso aí. Dubai. Ciao, sim. Se não tiver nada. Vamos ver. Vamos ver. Quanto que você vai desligar. Él vai desligar. Eric, boi. Vamos ver. Vamos ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto